feron careri hércules em vaca jaburu hércules é adega é cheque em adega né adega recordista produção avó desses erros a mãe é filha em jaburu jaburu é o sétimo melhor touro rank leite carne raça cindy e hércules que é o pai do garrote é o segundo melhor touro leite cheque avô do garrote é o terceiro melhor pt a leite figo é que também é avô do é bisavô do garrote que é o pai de jaburu é é o quarto melhor a leite ou seja um bezerro fora de base né não feron feron cariola aí ó comendo um temperamento ó agradável e assim a de dano oi padrinho de uau o boi brabo de vocês olha ó ó tá vendo tô vendo que o garrote é monso rapaz olha ó ó ó ó ó é ó 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 os dozilidade do cindro ó Feron escravou quem fez chegou aqui sexta-feira Hoje é domingo E olha como a gente tá com ele Docilidade do 5 carerê Verão carerê De adega de Chegou sexta de noite Hoje é domingo Chegou Como o bichão tá Aperrei do mundo todo Chegou sexta de noite